Quando estávamos noitos A nossa vida era um encanto Hoje que somos casados Tudo tornou-se um amargo pranto Quando estávamos noitos Me prometias felicidades Hoje que somos casados Tu me maltratas sem piedade Vivendo assim desse jeito Não posso mais suportar Se já cansaste de mim E meu carinho já não quer mais Por favor vai embora Por Deus te peço Me deixa em paz Quando estávamos noitos Entre abraços e longos beijos Constantemente dizias Nossa união era teu desejo Acreditando em tuas urnas O teu desejo Eu satisfiz Mas tu casaste comigo Para vingar Para vingar-se de quem não te quis Vivendo assim desse jeito Vivendo assim desse jeito É meu carinho É meu carinho Já não quer mais Por favor Por favor vai embora Por Deus te peço Só me deixe em paz Só me deixe em paz